Funcionários de um mercado em Porto Belo flagraram um homem tentando furtar duas peças de carne bovina do estabelecimento. O autor tentou levar um pacote de picanha e um de maminha escondido sobre as vestes e passou pelo caixa, pagando por outras mercadorias de valores menores. Na saída do comércio, foi abordado. Segundo o detido, ele estava passando por dificuldades financeiras em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus. E por esse motivo, decidiu cometer o ato ilícito. O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a central de plantão de polícia de Itapema.